E aí pessoal, beleza? Começando agora mais um videozinho no canal SCG 1804 pra vocês aí Cheguem agora no canal, sejam muito bem-vindos Rapaziada, vou ter que deixar a CRF aqui, entendeu? Felizmente eu vou ter que ir embora Vou lá pra cidade, vou ter que voltar pra casa, entendeu? A CRF está na sua nova garagem É o novo lugar que eu consegui pra ela Então vamos bater um papo com o meu pai ali A gente vai indo embora agora E vamos que vamos Felizmente eu vou ter que deixar a braba pra trás E aí patrão? Fazer o que? Vou dar uma pescadinha agora Já vai? Boa E amanhã cedo a gente está indo embora, né? Amanhã nós vamos pra BH, se Deus quiser Resolver umas paradas lá E vai estar tudo certo, coisa boa, né? Tem até a ver com o canal, tem a ver com o canal também, né? Muita coisa boa, tem a ver com o canal no futuro Vai conhecer muito É, aí é a nova garagem do CRF Eu nem mostrei no vídeo ainda não Bacana Eu vou lá mostrar agora, você vai empescar, né? Vou pescar Tranquilo Vou dar uma pescadinha Vou pescar agora, galera Até lá pras nove horas da noite, se Deus quiser Agora é o que? Cinque e meia? Cinque e meia? Hã? Agora é cinco e meia, né? Mais ou menos cinco e meia Não, tranquilo, então Agora foi equipamento, tá tudo pronto Aí sim, hein? Valeu aí Agora eu vou mostrar a CRF ali Valeu, valeu Tchau, galera Pra quem não assistiu o vídeo Corre aí, vai ver É, eu mostrando pra vocês A nova garagem da CRF, certo? Vamos abrir aqui Mostrar pra vocês A braba aí Tá meio escuro, mas Tá aí Deixa eu ligar a lanterra aqui Aí galera, ó CRF tá aqui Suja, suja, suja Ela tá com Ela tá suja, suja, suja Ah, agora eu falei certo E tá com probleminha ali no pedal do câmbio O trem tá Lindo pra um lá, pra um outro Vou ter que prender Não sei qual o CD Mas assim que eu voltar Mas aqui vai ficar a CRF nos próximos dias Demorou? Tá aí Vou ter que deixar danada aqui E... Felizmente, mano Mas vai ser pra um bem maior Demorou? Então, vou resolver algumas coisinhas agora E vamos que vamos É, galera Bom dia, bom dia Acordei cedinho aqui na roça hoje Tô acostumando a dormir mais cedo E acordar mais cedo porquinho Esse negócio de dormir tarde tá fora, viu, mano? Tá aí a roça Tá escura ainda Tá clareando ainda o dia Vou esperar o dia clarear aqui Salve aí Salve aí, galera Tamo junto Bom dia, vamos acordar Vamos aqui ouvir uns modão O carro ficou aberto Vamos ouvir uns modão aqui agora O dia aqui na roça Já amanheceu Já começou Vamos aqui dar tchau pra CRF, né? Vamos dar um abraço pra ela aqui Comporta aí, viu? Fica aí Bem comportadinha Não dá trabalho não, falou? Vou voltar Vou trazer gasolina pra você Quem sabe um pneuzinho novo Vamos ver o que vai acontecer aí Que o futuro só a Deus pertence Né, galera? Não, CRF Fica quietinho aí Não dá trabalho não, hein? Se você mereceu Traga um pneu novo Traga gasolina ativada Traga até um manete retrato Vamos ver como é que as coisas vão andar, né? Então Até mais Que eu vou indo nessa Falou? Precisa ficar triste não Precisa ficar triste não Tranquilo Tchau Deixa eu ir Que a porta aqui é blindada Essa porta aqui Tá ligada, né, galera? Essa porta aqui é demais Acho que nem uns Acho que é difícil demais de arrombar Mas Tá aí Falou? É, galera Acabei de ligar a export aqui Ligar o xenon Só farol de milha hoje Estamos ali Temos que buscar um queijo Depois ir pra cidade Preciso cortar cabelo, né? Que muitos inscritos aí Estavam comentando Corto cabelo, corto cabelo Então é útil Não vai cortar E Tem que buscar meus equipamentos Da casa do parceiro meu Tá tudo lá Os equipamentos de trilha E Depois eu vou cortar lá Pra Belo Horizonte E aí, vaqueiro Oi E aí, vaqueiro Menino E aí, vaqueiro Tamo junto Queijinho Pra nós Tomar cafezinho gostoso Cafézinho da Roça Minas, uai Ontem nós torrou café, né? É Moeu Moeu Agora o queijo Não pra nós comer com ele Lá em Belo Horizonte Ahn? É mole Tem base Trânsito pesado aqui, mano Você tá doido Pode contar onde? Tá aqui na frente Aqui? Mais pra frente Vamos que vamos Bora, bora, bora Bora, bora, bora Sem bravo Eu comi uns 5 pastel E meili de caudicana O carro pegou a poeira aí Mas na estrada voou Menos mal pra lavar Ainda tem resquite de poeira ainda O carro tá todo sujo Ainda bem que eu consegui trocar o pneu desse carro Coloquei o pneu dele antes de Entrar a quarentena Eu tinha comprado Mas não tinha montado Aí montei agora E vamos pra casa Vou ver se essa semana Eu consigo Tá entrada na carteira De carro Vamos ver o que vai suceder aí Aí galera A gente chegou na estrada de terra aqui Aqui ó Aqui é um lugar que vende peixe Alevinos Vamos ver se a gente coloca no açúdio Vamos ali ver Doideira, velho Olha que tamanho de lagoa Cê tá doido Água clarinha Aqui tá uns tanques Vamos ver o que dá pra mostrar aqui Vou comprar uns peixe Que agora pra levar lá pra roça Cê tá doido Olha o tanto de peixe galera Olha isso aqui Aqui é uma raça Aqui é outra Tudo filhotinho Olha lá Olha o tanto mano Cê tá doido Olha o cascudo aí galera Olha A peixe de aquário Que doido Que doido mano Cascudo Isso aqui é peixe de aquário É Tô achando que isso é filhote de surubim É o que? Filhote de surubim Eles toca esses cascudos aí Essa é pra limpar É surubim mesmo É surubim mesmo aqui É ela Eu vou levar uns três Aqui é uma filhinha também Ali é peixe de aquário Que doideira Olha Isso aqui é o que? Carpa Olha galera As carpas aí Olha lá em cima Ali deve ter mais Que bonito mano Olha o tanto de calopsito Que tem aqui Igual a nossa Eu quero ver os peixe mesmo Olha que legal mano Que bonito hein Aqui deve ter mais Depois de um tempinho Chegamos aqui em BH né pai Graças a Deus Estamos aqui na grande BH Nossa cidade maravilhosa Partiu casa Vamos que vamos hein galera Tamo junto Onde mais tem casa Jesus Só Deus que sabe Aí galera Cheguei agora Poeira Prefeito de São Paulo Não da capital É interior Pessoa portua da Iapa É mesmo? Cheguei hein Agora é editar vídeo Pra vocês rapaziada É isso mesmo Qualquer novidades Eu volto Passaram-se quatro dias já né pai Ficando embora É meu filho Chegando Resolvendo uma parada aí Tem que uma semana Mas tem que oito dias Não Tem que seis dias Mas ao menos A gente se encontra de novo né Se Deus quiser Domingo Não Sexta-feira Sexta Sexta Domingo Vamos voltando de novo Se Deus quiser Aí eu vou Pra ficar Aí nos próximos vídeos Eu vou fazer uma gravação aqui Acho que eu vou fazer um especial de 2K Tá precisando E é isso aí né Bacana demais Nós não gravou o vídeo lá Falando as motos que você tinha Gravar depois Esqueceu Gravar depois né Nós vamos gravar sim Amorou Toma com Deus lá então Amém Fica com Deus hein Morou Tamo junto É rapaziada Tá eu aqui sozinho Mano É o seguinte Eu vou ficar aqui alguns dias sozinho Estou morando sozinho aqui uns dias Hoje é Não sei que dia é hoje Hoje é terça-feira E é o seguinte Vou ficar aqui até Sexta-feira sozinho Tudo mais Vou ver se eu gravo Alguns conteúdos aqui em casa Trocando ideia com vocês Estou aqui sozinho mano Tem ninguém Esse quarto aqui tá vazio A sala só tem eu A bike Quarto das visitas Tá sem ninguém Tem ninguém E esse é o meu quarto Tem ninguém aqui mano Só eu aqui mexendo com edição Roupas aqui dobrada né mano Tem que precisar me arrumar o quarto Né Então é isso aí galera Vou dar uma jantada ali Vou fazer uma janta ali pra mim Certo Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esquece de se inscrever aqui no canal Deixando o like E até o próximo vídeo Tamo junto Valeu é nóis A gente veio pra cá Deixamos a CRF lá Tem que mexer nela Porque a baldeu tá Me ligado lá Demorou Vai ser Vou deixar tudo pra aqui Espero que vocês tenham gostado Se inscrever aqui no canal Deixa o like Tem que se inscrever aqui no canal